Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal do Marco Silva. Eu sou o Barbudinho e hoje eu vou ensinar para vocês aquela receita marota de deixar água na boca. Então, sem mais demora, pôr-a para os nossos ingredientes e roda a vinheta! Olá, meus amores, hoje trago para vocês a receita de rabanatas recheadas com marshmallow e chocolate. Para começar os nossos ingredientes, nós temos 8 fatias de pão de forma, pão, marshmallows, eu tenho 10 marshmallows que cortei em rodelas, 200 gramas de açúcar, uma colher de sopa de canela em pó, chocolate para barrar, pode ser no hotel ou pode ser de outra marca, se for de outra marca, ainda mais barato é, este por acaso é de outra marca, 3 ovos inteiros, 100 ml de natas, e óleo para fritar. Olá de novo, meus amores! Já deixou aí o vosso like, se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho? Então, bora lá para a nossa preparação! Então, roda a vinheta! Para começar, eu vou preparar aqui a minha rabanada, vou colocar, aliás, eu vou barrar com chocolate as minhas rabanadas, opa, é muito fácil de fazer, e para as crianças é um espetáculo, elas vão ficar super animadas, ou para uma festa mesmo, também dá, muito simples de fazer. Eu já coloquei chocolate, agora eu vou colocar pedacinhos de marshmallow, vou colocar aqui, e vou unir, assim, tá? Vou apertar um pouco, para que fique bem colado, está prontinho! Primeiro passo, está pronto, agora é só finalizar o restante pão de forma. Próximo passo, eu vou misturar o açúcar com a canela, agora eu vou bater os meus ovos, já coloquei uma frigideira ao lume, agora eu vou colocar um pouco de óleo, vou passar as minhas rabanadas pelas natas, em seguida pelo ovo, e depois vou fritar. fio, eu vou ficar bem se você entende, eu vou ficar bem colada. Essa é a minha mesma coisa, eu vou colocar as minhas rabanadas, eu vou deixar a minha vida, eu vou fazer a canela, eu vou colocar a canela, eu vou colocar o meu lado, eu vou colocar o meu lado, e eu vou colocar o meu lado, eu vou colocar a canela, Eu vou deixar dourado um lado e do outro. Eu já preparei aqui um tabuleiro com papel de cozinha para depois enxugarmos o nosso óleo. Vamos deixar dourar. Em seguida, depois de enxugarmos o óleo, passamos pelo açúcar e a canela. Eu tenho o meu fogão no mínimo para que não queime as nossas rabanadas. Vou só dar aqui uma espreitada. As salas já estão boas. Mais um pouquinho. As pedureirinhas deste lado. Aqui também. Também. Vou retirar. Vou colocar no papel e vou fritar as restantes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois das nossas fatias douradas fritas, vamos passar pelo açúcar e canela. Prontinha a nossa rabanada. Depois é só. Depois é só emprantarmos. Olha só. E fazemos o mesmo às restantes rabanadas. Vamos lá. E aí